Eita, pega! O que que é isso? Aí sim, hein? Gente, tô chocada, chocada! Gente, tudo bem com vocês? Quanto tempo que eu não gravo vlog e quanto tempo eu não faço vlog o que? De emagrecimento? Ou pelo menos que eu não dou continuidade, né? Só que, gente, eu tava tendo um probleminha nos vídeos de vlog de emagrecimento anteriores. Que era o quê? Eu não ter balança em casa, gente. Eu sempre falei, isso é um grande problema pra mim. Pra muita gente isso não é um problema. Consegue emagrecer, dar continuidade sem a balança. Às vezes é até melhor porque não se frustra. Eu fiquei sem balança mais de um ano. É, mais de um ano. E desde então, gente, eu desleixei total. Desleixei assim, tipo, eu tentava às vezes entrar numa dieta, numa reeducação alimentar que seja. Sempre falo dieta, né? Porque eu corto quase tudo, né? Tipo, pelo menos o carboidrato eu corto. Pelo menos de segunda a sexta-feira. E por eu não pesar, eu nunca sabia se tava dando certo, se não tava, quanto que eu tava pesando. Às vezes ou outro eu dava uma pesada. Eu me pesava, pelo menos sabia um pouquinho. Mas desde então, assim, que eu vi que eu tava comendo mais, eu evitava. Nem pesava, não queria saber. É aquela coisa que os olhos não veem, o coração não sente. Então eu tava nessa, sabe? De não querer pesar porque eu sabia que eu tava acima do peso. Tava sentindo. Eu preciso voltar no meu foco novamente. Preciso emagrecer. Não tô me sentindo bem. Não estou, não mesmo. Não tem como. Às vezes eu até penso, igual eu falo pro Leandro. Às vezes quando chega de noite, eu fico com raiva, sabe? Tipo, ah, fiz a dieta durante o dia. Chegou a noite, deu aquele surto. Eu penso, ah, vou ficar gorda mesmo. Tipo, gorda, sabe? O jeito de falar. Daí eu pensei, preciso de uma balança pra eu ter esse controle, pra eu ter noção. Pra eu me sentir frustrada com aquilo ali, com aquele peso. E falar, gente, eu preciso tomar uma atitude nesse sentido. Foi aí então que eu comecei a pesquisar sobre o jejum intermitente. Como eu coloquei aqui, jejum intermitente. Eu nunca fiz. Na verdade, já fiquei horas sem comer. Mas não com o propósito de jejum intermitente pra ter uma janela de alimentação saudável. Eu ficava horas sem me alimentar, por não estar com fome. Mas quando eu voltava a comer, eu atacava qualquer coisa que tivesse na geladeira. Ou eu pedia uma pizza. Ah, vamos comer fora. Assim, não era com o intuito de emagrecer. Então, não vale de nada, gente. Fazer jejum intermitente e acabar comendo um monte na hora que é pra comer. Então, eu pesquisei bastante sobre jejum intermitente. Tanto que eu também adquiri um e-book pra que me ajudasse. Que fala tudo sobre o emagrecimento do jejum intermitente. Como emagrecer mais fácil. Como não passar fome. Tem o cardápio. Dicas de cardápio durante esse processo do jejum intermitente. Na verdade, não é um processo, gente. Não é uma dieta da moda. É uma coisa que muitas pessoas estão colocando como hábito na vida. Sabe? Prática. Sempre. Não é assim. Dieta da moda. Eu vou fazer essa semana e depois eu não faço mais. Não. É uma coisa assim pra você seguir direto. Então, no e-book fala muito sobre isso. Fala também como funciona. Por que funciona. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo. Caso vocês queiram também adquirir o e-book. e ter mais informações, um acompanhamento. Tanto que tem o quê? Um aplicativo pra você colocar quantas horas você tá de jejum, quanto a sua alimentação e tudo mais. É muito bacana. E dá acesso a esse aplicativo no celular. Achei muito bacana, tá? Então, se vocês se interessarem, no e-book também. Vou deixar aqui embaixo também, tá bom? E... Ah! Eu me pesei. Gente. Comprei a balança. Me pesei. E foi frustrante. Assim como eu imaginava. Tanto que eu... Quando eu me pesei, acho que eu nem fiquei assim... Nossa, tudo isso! Não, eu acho que eu já esperava que fosse isso. Porque eu tava sentindo já que o meu peso tava me incomodando. As medidas, as roupas estavam apertadas. Então, vocês vão ver agora o meu peso. Não me julguem. Então, gente. É isso. Meu Deus. 80 quilos. Pra quem com 73 já achava um limite. Eu achava que 73 era o meu limite. Até o que? Superei. Ficasse em balança, gente. Não presta pra mim. Eu tenho que ter uma balança pra ter o controle. Então, vocês vão me acompanhar agora. Então, gente. Domingo, hoje, começa o meu jejum intermitente. Parei de comer às oito e pouco. Pra quem não sabe, gente. O jejum intermitente é você ficar várias horas. Tem de 10, 12, 14, 16, 18, 24, 48 horas. Sem comer. E depois você tem uma janela em que você pode comer. Eu tinha pensado que eu poderia fazer de 16, 16 horas com jejum intermitente. Uma janela fechada, sem alimentação. Somente tomando água, chá sem açúcar e café sem açúcar. Que é as únicas coisas que podem, tá? A vontade. E é muito importante fazer isso pra, né? Hidratar o corpo também. Ajuda no emagrecimento. E você também tira aquela ansiedade pra ficar querendo beliscar as coisas. E eu pensei isso. Só que eu pensei, gente. Será que eu consigo de 24 horas? Será? 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 Acho que eu vou tentar. Fazer 24 horas de jejum na segunda-feira. Que é de domingo pra segunda. Então, minha primeira alimentação na segunda-feira, amanhã, será oito e pouco da noite. Oito e pouco, nove horas. Mais ou menos esse horário. Então, vai ser minha alimentação. Vai ser uma única alimentação. Pra depois eu ficar mais, não sei, 16 ou 18 horas sem me alimentar. Então, primeiro, eu vou fazer de 24 horas pra eliminar um pouco, assim, das... Fazer um detox do final de semana e tudo mais. Dos meses todos, né? Não tem só final de semana, não. Porque aqui eu tava comendo todos os dias bem. Então, 24 horas, torçam aí por mim. E depois vai ser de 16 a 18 horas, tá bom? Fechado? Então, me acompanha aí. Prometo ser mais breve agora nos pratinhos. Porque eu falei pra caramba. E eu sempre falo que não vou falar. E sempre falo muito, tá? Então, me acompanha aí. O peso que eu vou falar depois no final e tudo mais, tá? Fica aí comigo. E 24 horas de jejum. Eu vou quebrar o jejum com omelete. Olha, eu recheei com tomate, com pimentão. Tem quiabo, mussarela, né? Alface, um brócolis. Quebra de jejum de 24 horas. Com omelete, salada e legumes. Bom dia, gente! Quem tá aí animada comigo, fazendo o jejum intermitente, fazendo a nossa dieta pra emagrecer. Quem aí tá comigo também, né? Então, gente, tô super de boa. Achei que não ia aguentar 24 horas, mas aguentei firme e forte. Eu fiz a refeição oito e pouco da noite. E comi aquilo e parou naquilo. Não comi mais nada, nada, nada. Consegui. Não tive ansiedade pra comer, fiquei bem focada. Gente, uma dica é se você ficar com ansiedade, é você voltar nos vídeos pra ver. Tipo, ver meu vídeo. Vamos supor que eu vou ter resultado e tal. E é uma inspiração pra você? Volta lá e assiste de novo. Eu faço isso, gente. Eu vou lá em tal vídeo e vejo as pessoas tendo resultado. Então, eu não quero ser aquela pessoa que não tá tendo resultado porque desistiu. Então, gente, eu me pesei. Vou mostrar pra vocês. Vou mostrar pra vocês que eu me pesei. É, eu ia pesar o quê? Só na sexta-feira ou só no sábado. Mas, tendo balanço em casa, eu me peso quase todos os dias. Isso pra mim não é ruim, porque caso alguma coisa que me faça engordar... Ah, engordei. Eu vou lá e diminuo um pouco naquele dia. Entendeu? Eu não fui frustrada. Então, me ajuda muito isso, me pesar todos os dias. Vou mostrar pra vocês só agora, pra vocês verem como deu resultado meu jejum de 24 horas. E eu comi um pratão. Vocês têm noção que ontem eu comi um pratão de comida? Então, vejam aí, gente. Vejam aí o meu peso. Vamos se pesar, né? Porque a ansiedade... Pra ver, né? Eita, pega. O que que é isso? Aí sim, hein? Gente, tô chocada. Chocada. Um quilo e meio, se eu não me engano. Se eu errar nas contas, aí eu coloco aqui certo, tá? Mas, deu um quilo e meio de diferença. Eu já saí daquela casa temida minha. 80, meu pai de sonoro, que eu vi aquilo. Eu falei, gente, mas que que é isso? Então, estou super animada agora. Mas eu não vou fazer de 24 horas. Poderia fazer? Poderia fazer. Mas, pra não ficar tão puxado, vou fazer de 18 horas hoje, tá? Ia fazer 16? Ia fazer 16, mas eu pensei, não estou com fome, vou fazer 18. Vou fazer de 18 horas. Então, minha alimentação será mais ou menos umas 3 horas. Umas 3 horas. Eu coloco aqui na hora que eu colocar, mostrar minha alimentação, tá bom? Gente, pra quem não sabe o que ficar bebendo, tomando durante o jejum intermitente, na janela de 16, 18, 20, 24, pode tomar chá, chá sem açúcar, café sem açúcar e água. Olha aqui, fiz um chazinho, que é o famoso desinchar. Não é o da marca desinchar, mas eu fiz um com os mesmos componentes. E agora é só tomar, gente. Eu fiz mais ou menos um litro e fico tomando durante o dia pra passar um pouco daquela ansiedade de ficar comendo, né? Agora são 3 e pouco. Eu falei que eu ia fazer o jejum de 18 horas, mas tá dando, ó, um pouco mais de 18 horas. Quase 19. E o meu prato para quebra do jejum, gente, hoje, esse aqui é o bife. Bife grelhado com, é o que ele é? Tomate, pimentão e cebola. Cebola. E um pouquinho de molho inglês, né? Um pouco de molho inglês pra dar um gostinho a mais, né? Pra não ficar aquela coisa meio sem gosto, sabe? Porque como a gente é acostumada a colocar, tipo, sazol, essas coisas no tempero, então a gente não colocou e a gente coloca outros tipos de tempero, né? Mas é só um pouquinho, né? Tipo, colocou um monte, virou um molho e tal. Salada, coloquei alface hoje. Temperada sem o sazão, né? Colocou sem o sazão, né? Sem o sazão. Sem o sazão, tá? A gente tempera normalmente com o sazão e tudo mais, dessa vez não colocamos. Aqui tem vagem com um pouco de cebola, cenoura ralada. Gosto assim, bem fininha, crua. E aqui é uma saladinha de ovo cozido. Eu só dei uma mexida, tá? Não tem maionese, não. Tá aparecendo, né? Mas não tem. Então, assim que eu gosto. Tempo mais limpo hoje. Solzinho. Tem umas nuvens carregadas ali, mas não tá com cara que vai chover. Fala se um dia assim não é muito melhor. Agora são sete e pouco. Eu resolvi fazer uma batida antes da última refeição, né? Não ia falar jantar. Porque eu não tô classificando como almoço, jantar. Por causa dos horários que está sendo. Então, vou fazer uma batida sem leite. Eu ia colocar leite, mas resolvi não colocar. Vou colocar esse colágeno. Esse aqui. Morango com iorvurte. Que pouquinhas calorias, gente. Tem o quê? 24. Não tá focando? Vou colocar... Aqui tem uma banana congelada. Gelo. E uma colherzinha de proteína de soja. Isolada de soja. Ah, e colocar um pouquinho de água. Mais ou menos assim, ó. De água. Vou colocar também pra bater no curteificador. Então, coloquei todos os ingredientes aqui. Banana, colágeno, proteína de soja, gelo e água. Agora é só bater. Gente, rapidinho aqui, só pra avisar que minha última refeição foi aquela mesmo da batida. Eu não fiz nada. Depois achei que eu ia ter mais fome logo em seguida, mas não tive. Tô tendo um pouquinho agora, um pouquinho assim, vontade de comer alguma coisa, mas já tá bem tarde. Então, eu fechei a janela em... pouco antes das oito. Se eu fosse pra comer a hora que eu comecei a sentir vontade de comer, seria muito tarde. Porque eu tenho esse costume de comer muito tarde. E eu quero cortar esse costume. Então, eu tenho que ficar esse tempo sem comer, pra eu começar a me acostumar a comer mais cedo, né? Jantar mais cedo. Então, última refeição foi às sete e pouco, colocar oito horas. Vou abrir a janela do jejum agora a partir das oito. Então, ah, gente, hoje eu não fiz exercícios, mas ontem eu dei uma caminhadinha. Foi pouco, foi pouco. Mas eu pretendo agora amanhã fazer mais exercícios pra começar a queimar mais e também definir também, né? Então... Vou fazer meu chazinho desinchar. Falei pra vocês dele, né? Que é como se fosse aquele da marca desinchar, só que eu fui num lugar de produtos naturais que eles montam lá. Coloca os mesmos componentes, né? Os mesmos ingredientes. Daí aqui tem mais ou menos um litro e eu tomo durante o dia todo. Bom dia, gente. Já falei com vocês, mas... Vou falar bom dia de novo. Na verdade, é boa tarde. Agora é... 2h25 da tarde. 18 horas de jejum. E eu vou quebrar meu jejum com isso aqui. Um prato super colorido. Temos o que hoje? Couve. Cenourinha ralada. Gente, essa couve aqui é salada, tá? Eu pensei em fazer refogada, mas eu precisava de uma salada, né? Salada verde, folhas. Refogar, queira ou não, vai um pouquinho de óleo, eu coloco, tá? Azeite, no caso. E aqui temos cenoura ralada crua. Cenoura ralada crua, não. Cenoura crua ralada, né? Vagem cozida. E aqui temos o quê? Frango. Filé de frango, né? Picadinho com creme de milho. Leandro que fez isso. Vamos ver se tá aprovado. Então, essa é a minha quebra de jejum de hoje. São sete e meia, agora bateu uma fome. Mas eu resolvi não ir direto já pra comida salgada, porque eu tô com vontade de comer alguma coisa doce. Então, coloquei aqui banana, canela, cacau em pó. Só polvilhei um pouquinho, tá, gente? Tem muito aqui exagerado em nada. Somente o farelo de aveia, que eu coloquei um pouco mais. Eu achei que eu não ia sentir vontade de comer doce e tal, mas tá batendo aquela vontade de comer uma coisa diferente, sem ser salgada. Então, resolvi fazer a banana. E olha o prato dela. O mesmo frango, como eu falei pra vocês, do almoço, né? Com a saladinha de couve com tomate. Gente, hoje eu vou fazer o jejum também de 18 horas. Três horas dá o meu jejum. É, pra quebrar o jejum, né? Estou aqui tomando o chazinho, sem adoçar, sem açúcar, sem nada. Já tomei também uma xícara de café, sem adoçar também. Às vezes eu adoço o café quando eu estou na janela de alimentação, gente. Durante o jejum intermitente eu não adoço nada, 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 nada. Nada sim. Só tô tomando café e chá. E água, né? Que é muito importante. Então, aqui tá o meu chazinho, né? Que eu falei pra vocês. Aquele desinchar. Preparei várias marmitinhas pra semana. Estou muito contente com o resultado que eu consegui fazer. As marmitinhas porque vai facilitar muito, 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 muito pra eu me manter certinha. Então, aqui ó, marmitinhas frites em todas elas. Tem mais lá atrás e elas ficam congeladas. E pra descongelar, gente, é assim. Você tira uma marmitinha umas 12 horas antes, mais ou menos. Coloca na parte de baixo da geladeira e depois é só aquecer no microondas. Então, essa aqui eu deixei na parte de baixo, ontem. Aqui tem carne moída com purê de mandioca. É um pouquinho de carboidrato hoje, né? Tava com vontade de comer mandioca. E aqui tem a saladinha. Então, aqui eu vou retirar e vou aquecer no microondas. É muito fácil, gente. Muito prático porque você sempre tem comidinhas gostosas, variadas, durante a semana toda. E não sai da dieta. Então, é muito prático e eu super indico. Ah, e eu gravei tudo, claro que eu gravei tudo pra vocês. E vou postar no canal. Se eu já postei, vou deixar o link aqui, tá? Aqui em cima, nos cards, pra vocês acessarem lá e ver como que eu fiz as minhas marmitinhas da semana. Temperei a salada, lembrando, sem sazón, tá? Nada desses temperos industrializados. E eu já aqueci no microondas a marmitinha, tá? Agora eu vou colocar aqui no prato, tentar tirar do jeito que tá. Vou tentar, vamos ver como vai ficar. Mas tem boi um pouquinho, tá, gente? É uma marmitinha bem pequenininha. Então, esse é o pratinho de hoje. Na verdade, deu bastante. Olha o tamanho disso. Isso porque eu deixei um pedaço aqui ainda. Eu achei que daria pouquinho. Mas olha o tanto que deu. Aqui embaixo, gente, é tudo carne moída, tá? Daí bem fininho de mandioca. De purê de mandioca. O purê é um purê mais básico, tá? Só amassado, colocado cebola e tal. Não coloca nada assim. Não acrescentei leite, nem parmesão, nem nada disso. Aqui que tem um pouco de mussarela. Esse é o pratinho de hoje. E o jejum deu 18 horas e alguma coisa. Porque agora é 3 e pouco. Mas 3 e meia, se eu não me engano. E aí, galera? Tá seguindo firme e forte como eu. Chegamos na sexta-feira. E deixa eu falar pra vocês. Eu não esqueci de mostrar pra vocês o que eu jantei ontem. O que eu comi à noite. Por quê? Eu não esqueci. Não foi assim, tipo... Ah, comeu e acabou esquecendo e não postou. E pulou pro outro dia. Não, se eu contar pra vocês que eu decidi, do nada, pensei... E se eu fizer 24 horas novamente, de quinta pra sexta? Porque como no final de semana, gente, é mais difícil de se controlar. Eu fiquei assim, com esse negócio na cabeça, com medo, sabe? De acabar comendo a coisa. Olha aqui, tem um arco-íris aqui. E não sei, não tava sentindo uma ansiedade gigantesca ontem. Senti um pouco de fome, é claro, à noite. E a minha última refeição foi 4 e meia. Aquela que eu mostrei pra vocês, da marmitinha. 4 e pouco da tarde. Então, depois, o que eu fiz? Fiquei só no chá e o café, sem açúcar, totalmente sem açúcar, sem nada, sem adoçar, com nada. E na água, muita água, muita, muita, muita. Ah, tava com ansiedade, queria comer alguma coisa. Tomei água, tomei chá. E fiquei assim, passando a noite. É, senti uma hora, umas 11 horas da noite, comecei a sentir um pouquinho, assim, sabe? Senti que a barriga tava bem vazia. Mas, como eu tinha que dormir, então, assim, não adiantava mais. Resolvi ficar 24 horas de jejum, então não tinha como fazer mais nada. Tinha que dormir sem comer. Daí eu tomei chá, tomei um chazinho também, daquele de sachezinho, né? De cidreira. Sem adoçar também, pra ir passando ansiedade. E hoje, já são quase 5 e meia da tarde, eu não comi absolutamente nada. Só tomei chá, café, sem adoçar nenhum dos dois, e água. Então, gente, consegui fazer mais uma vez. Não 24 horas, mas sim 25 horas de jejum. Hoje foi mais tranquilo, tanto que tá dando quase 25, eu não comi ainda. Já coloquei uma marmitinha pra descongelar e vou mostrar pra vocês agora o que eu vou comer na quebra do jejum de 25 horas, de quinta pra sexta. Por quê? Porque final de semana, né? Mais puxadinho, né, gente? É mais difícil de se controlar. Pelo menos eu não me controlo tão fácil. Então, gente, tá sendo fantástico. Ah, e eu já me pesei. Eu acho que é a última pesagem deste vídeo e tá, tipo, chocante. Chocante. Nem eu esperava. Achava que eu tinha que praticamente ficar comendo ovo cozido todos os dias pra conseguir emagrecer o que eu emagreci. Gente, valeu super a pena. Jejum intermitente é vida. Então, gente, após 25 horas, quase 26, de jejum intermitente, aqui temos, aqui ó, couve-flor refogada, que se chama, que chamam de arroz de couve-flor. Saladinha com pepino, couve, repolho, tomate. Tomate, aqui temos um refogado de frango com quiabo, tem pimentão, tomate. E aqui temos um pedacinho de mandioca. Então, depois, né, de ter falado tanto, a Maria Faladeira aqui, ó, os vídeos sempre ficam muito longos por causa disso, mas eu sempre acho que tem que passar mais informações. Gente, olha o peso. Gente, eu tô chocada, tô, 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 tipo assim, apaixonei por jejum intermitente. Então, gente, foram aí 4 quilos, 4 quilos e meio, vou confirmar aqui, 4 quilos e 200. Foram 4 quilos e 200 em apenas 5 dias. 5 dias. Eu ia finalizar o vídeo amanhã, mas eu tô com medo de não conseguir finalizar e ficar sem o final. Então, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que no próximo vídeo eu vou postar das marmitinhas que eu fiz pra semana, que ajuda super. Então, vou deixar o link aqui se eu já tiver postado. Se não, aguarde que logo vai estar no canal das marmitinhas, que ajuda muito, muito, muito. E vai ter mais. Se vocês gostarem, clicarem muito no gostei, se inscreverem aqui embaixo. Gente, e comentarem também, falar que tá acompanhando. Eu vou postar mais vlogs da semana com o meu jejum intermitente, com a minha reeducação alimentar, dieta que seja. Então, super beijo, muito obrigada por ter acompanhado até agora. Lembrando que vou deixar o link aqui do e-book, tá? Que eu tenho seguido as indicações e tudo mais, o que me ajudou muito a conseguir atingir mais este peso. Atingir, assim, perder este peso. Então, é isso. Vou deixar aqui o link, caso vocês queiram também adquirir o e-book, tá bom? Beijo. Fiquem com Deus. Muito obrigada por tudo, por acompanhar e tchau.